Olá amigos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like, se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para o YouTube te notificar dos nossos vídeos. Andrade Pedreiro, diretamente para você! Olá pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, agora à tarde, para mostrar para vocês mais uma etapa da nossa laje. Vamos lá ver? Quero mostrar para vocês agora a parte da distribuição dos conduites. Aqui, olha. O rapaz está ali mexendo ali, olha. Para vocês verem como é que está ficando aí, a parte dos conduites aí, olha. Aqui é o seguinte. O seguinte aqui pessoal, ali está vindo o conduite lá da ponta, olha, que vai vir o fio do padrão, descer para a caixinha lá embaixo. Aí vai subir com outra, com positivo aqui, olha, vai ser distribuído para cá. Essa caixinha está interligada aqui na tomada aqui, olha, tomada ali. E está vindo para cá, olha, aquela dali já está na tomada ali, olha, interligada com aquela, que ela está interligada com aquela, e com aquela dali, olha. Está com aquela lá também. Então, para vocês verem, olha, tudo direitinho aí pessoal. Na hora que vocês for fazer aí, olha, pode interligar que fica bom. Se acontecer alguma coisa errada, vocês têm um escape aí, né? O rapaz está ali já, terminando ali já, para nós fazer a etapa do ferro. Para vocês perceberem, as telas também já estão quase prontas aí, olha. Mas ainda falta amarrar as telas todas ainda. Depois eu vim com ferro aí, 516 também. É isso aí pessoal, falou, até a próxima. Olha a vista bela de missões, olha. Deixa o like, o comentário e compartilhe os nossos vídeos. Falou e um grande abraço a todos.